Olá gente, bem-vindos ao meu canal. Vamos para mais um vídeo de hoje de ofertas de cabeceiras na loja Madeira Madeira pessoal. Eu espero que vocês gostem das ofertas. Se gostar, deixa seu like e inscreva-se no meu canal. Obrigada pessoal e vamos para as ofertas. Começando por essa cabeceira Queen, estofada, uvaia, cabe-casa, é fabricação própria da Madeira Madeira pessoal e tem algumas cores disponíveis. Estava R$ 368,27 e agora está saindo por R$ 249,90 à vista no cartão Opix. E agora gente, vamos para as próximas ofertas. 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 E antes de irmos para as próximas ofertas, pessoal, deixa seu like, inscreva-se no meu canal e assim eu vou entender quem está gostando do meu conteúdo. Muito obrigada e vamos para as próximas ofertas. E agora gente, 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 vamos para as próximas ofertas. E se gosta, gente, vamos para as próximas ofertas. E se gosta, gente, de estar sempre acompanhando esse tipo de conteúdo, não perca tempo pessoal, inscreva-se no meu canal, ativa o sininho para receber as notificações, deixa aquele like, obrigada. E vamos para as próximas ofertas. E agora gente, 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 vamos para as próximas ofertas. E é isso, gente. E é isso, gente, que eu pude compartilhar para vocês. Eu espero que tenha gostado do nosso vídeo de hoje. Se gostou, deixa seu like, inscreva-se no meu canal. Obrigada e até mais.